Ó, faz o seguinte, ó Sofrendo decepções Se sentindo sozinha Sem direção Olha seu coração A dor dessa solidão Chego pra caminhar Sem resposta Pra essa situação Esse mundo Não tem mais direção Corra para os braços Em paz Se você não Encontra a solução Deixa Cristo Te guiar Ele te completará Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Oh, oh, oh Na, na, na Na, na, na Na, na, na Oh, oh, oh Não fique Tum trechace Pois eu sei que há um rei Que te quer demais Você vai Mundo eu sentir Esse amor É pra paz No seu interior Oh, oh, oh Põe a tua fé em Jesus Ouça a voz do teu coração Pague nas mãos do Senhor Pague nas mãos do Senhor E caminhe sempre com proteção Oh, oh Esse mundo Esse mundo não tem mais direção Corra para os braços Se você não encontra a solução Deixe Cristo Deixe Cristo te guiar Ele sim te completará E ganhe agora O coração Ao Rei Jesus O Salvador Pois Ele te abençoará Suas promessas Te dará Então eu quero ver Pra vocês Assim Assim O mundo não tem mais direção Corra para os braços Deitar Se você não encontra a solução Deixe Cristo te guiar Ele sim te completará Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Oh, oh Cuidado Na, 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 na Na, na, na Vai! Oh, oh Na, na, na Na, na, na Na, na, na Oh, oh Oh, oh Na, na, na Agora, forte galera! Oh, oh, oh Yeah Obrigado. 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 Obrigado.